A gente não quer deixar essa faltação de bom, que seja mais uma, na estatística, uma criança que foi tirada por dentro de casa, no meio dos familiares, todo mundo acalmado, foi uma tragédia, a gente não tem apoio de ninguém, porque alguém que foi lá, pegar na calha e ver a verdade do que aconteceu lá. É uma grande parte que essa família é a qualidade da gente, né gente? Obrigada, tá?